Como é que é esse lance das palestras aí? O que que geralmente, quem geralmente chama pra palestra? Então, eu nunca quis fazer palestra, tá ligado? Aí que tá, eu nem sabia o que era palestra. Mas quando eu comecei a andar com os caras do rap, eu tava no movimento punk, aí eu fui lançar o primeiro livro meu, o tal de poesia, e aí eu ia vender o livro na porta dos lugares, e um dia, na Câmara Municipal, ia ter uma palestra. Aí eu tava na porta vendendo. Aí o cara falou, ó, vai ter uma palestra aí com os caras do rap, pesado. Só que os caras não veem. Aí um deputado, na época, chamado Vicente Cândido, ele me olhou assim e falou, mano, esse livro é sobre o quê? Eu falei, é sobre Capão Pecado, tal, Capão Redondo. Ele falou, você gosta de quê? Eu falei, eu gosto de estudar os russos, tal. Ele falou, eu sou do PT, então você vai fazer a palestra. Aí eu falei, não, mas eu não sei fazer palestra. Ele falou, não, fala desses russos aí, de alguma coisa. E aí eu subi e fui fazer a palestra, mano. Começou assim, foi a primeira vez. Caralho, que viagem, mané. Aí depois dali... Tu tinha quantos anos? Eu tinha 22. Aí depois dali, os caras falaram, esse cara é palestrante, ele é inteligente, e não serve pra cantar, não, porque não deve cantar porra nenhuma. E aí eu comecei a fazer palestra assim, você acredita, velho? Aí espalhou, eu vivo desse bagulho há 30 anos. Caralho! É, é muito foda. Mas aí eles te chamam, eles têm um tema, e aí dentro daquele tema te chamam? O tema sempre é meu trabalho. Isso que eu tenho mais orgulho. Ninguém me chama, eu não dou aula, eu não faço sarau, tá ligado? Eu acho que tem uns caras especializados em sarau, então eu não sou bom de sarau, eu não sou apresentador de sarau. Mas aí eles me chamam pra falar de literatura, da criação da literatura marginal, que foi o que eu criei, que eu peguei o tema que a mídia usava contra a gente, em 1999, eu peguei esse tema e falei, eu vou chamar isso aí, literatura marginal. Os caras, então antes de ter esse, antes de você dizer que era literatura marginal, os caras da mídia usavam, mas era pejorativo. Sim, por Lima Barreto, tá ligado? Os caras falavam, ó, Lima Barreto é aquele autor de literatura marginal, tá ligado? E aí um dia eu ouvi, isso eu aprendi com o rap, que o rap pegava gueto, metia nas camisetas, pegava o nome das quebradas mais violentas, metia na camiseta, e o mano tinha orgulho de usar. Você nunca vai ver assim, eu amo Higienópolis, tá ligado? Nunca você vai ver, mas você vai ver, eu amo Capão Redondo, amo Quebradas. Então eu peguei e falei, mano, os caras usam os nomes dos bagulhos, que é pejorativo pra eles, em prol deles. Então quando os caras começaram a falar, eu falei, eu não sou literatura contemporânea, eu não sou desses caras que ficam no sarau pedindo silêncio. Eu queria era tumultuar, então, literatura marginal. Os que estão à margem, os que réguam todo o rio, o que a água conflui pra todo o rio. Aí começou assim. Entendi. É um bom nome, na real. É um bom nome mesmo. Pô, tu falou que tinha uns caras que era... que não queria ser chamado de literatura... Aquele dia que a gente tava trocando ideia, tu falou que tinha uns caras que não gostavam de ser chamados de literatura marginal, mas aí o bagulho começou a dar bom. Então, eu montei uma revista no começo de 99, na Caros Amigos, extinta Caros Amigos, me chamaram pra escrever. E maluqueiro é assim, irmão, você chama pra participar, os caras querem se envolver, tá ligado? Então, me chamaram pra participar e eu falei, não, eu escrevo um texto, mas eu queria ter uma revista. Aí os caras falaram, mano, o cara é ganancioso. Eu falei, não, vocês têm 5 mil revistas, por que eu não posso ter uma da favela? E aí eu chamei pessoas pra escrever, as pessoas me mandavam texto, você lembra aquele mano que me deu na carteira de trabalho o texto escrito? Eu lembro. Na carteira de trabalho o mano escreveu uma poesia e me deu, eu falei, mano, não posso ficar com a sua carteira de trabalho? Ele falou, mano, é o único momento que eu vou te trombar, mano, tá ligado? Eu fui condenado, eu vou ser preso. Aí eu falei, mano, eu vou montar uma revista de literatura marginal. Aí eu catava o busão, lá na Quebrada, 50 quilômetros pra chegar na casa dos amigos, de busão, aí ia eu e o Souti Gama, que é o cara que desenhava pra mim, lá na Quebrada também. Hoje ele é um tatuador monstro, assim, o bicho é monstrão. E eu ia com ele, a gente levava a torre do computador, porque não tinha CD, não tinha nada. Levava a torre e lá descarregava, tanto o texto como as imagens. E lá nós montamos a revista. Lançamos no ano 2000, a revista vendeu 28 mil unidades. Caralho! Foi um sucesso, não tinha um autor conhecido, todo mundo era desconhecido. Só o cara do rap, da literatura marginal. Aí lançamos em todas as periferias. Só que aí, deixaram eu pegar, antes de eu lançar a revista, o mapa das bancas. Na cara os amigos falaram, aqui é o mapa das bancas, paulista e tal. Eu falei, não, onde é as bancas de quebrada? Eu falei, mano, cada mapa aqui, as bancas de quebrada, você tem que mapear um a um. Eu falei, então nós vamos mapear. Aí eu fiquei várias madrugadas na cara os amigos, escolhendo todas as bancas de periferia. Nossa, trabalhão, né? Trabalhão assim... Como você identificava a banca? Você ia lá pessoalmente... Pelas quebradas, mais longe. Então eu via Guayanazes, puta, mano, extremo Guayanazes. Tá ligado? Então eu já sei que é longeão. Aracati, cinco bancas no Jardim Aracati. Não é centro do Capão, então eu vou mandar para o Aracati. Porque eu acreditava que essas bancas não recebem literatura. Eles recebem tudo caras, os bagunhos, porque os caras não acreditam que tem gente que lê. Nós mapeamos o Brasil inteiro. Piauí, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Salvador. Tá ligado? Tomei 20 mil café para mapear essa porra toda lá. Aí mapeei tudo com o Sérgio, que era o editor da revista. Esse Sérgio já morreu, um cara monstrão. Sérgio de Souza. E ele mapeou, ele acreditou em mim. Falou, mano, vai. Marina Amaral também, a menina que estava lá, que hoje é uma senhora. Estava lá. Aí mapeei tudo. Aí quando a revista saiu, foi para esses lugares primeiro. Entendeu? Então foi um acontecimento, porque o Favelado nunca viu uma revista com o que a gente mostrou. Uma pistola, um caixão, as flores derramadas. Tinha uma simbologia de quebrada. Que até então a literatura era feita para a elite. Aí nós meteu os moleque grande com asas, os desenhos do Sout, desenho do Leprechal. Tá ligado? Então os desenhos foram feitos para isso, com tema. E os textos também eram tema. Tá ligado? Minha Senhora, Zona Sul. Era tudo tema. E aí a revista, pum, explodiu. Pode crer. Aí me deram o primeiro prêmio da minha vida, mano, da PCA, que eu ganhei. Como o melhor editor. Pensa. O cara morando no Capão, dentro do barraquinho de madeira. E os caras, ó, vem buscar um prêmio que você ganhou a PCA. Peguei um busão, não foi mal. Fui para o centro da cidade. Vocês já eram amigos nessa época? Já estava se conhecendo. Tá. Estava se conhecendo. Não vai se contar. De 98 para 99 ali, né? Entendi. Aí eu fui para esse prêmio, passei por baixo da catraca, eu cabia ainda, tá ligado? Passei por baixo da catraca, e aí não vai perguntar, hein, moleque, o que é catraca? Os caras da FAP, aí, pô. Os caras da FAP no meio da palhação, o que é catraca? Aí, foda. Eu já passei de baixo da catraca na minha vida também, pô. Você deve ter andado de skate, não é para caralho? Não, eu não dava de saber, mas eu andei muito de ônibus mesmo, porque a minha mãe, quando eu fiz, acho que 13 anos, ela falou, mano, se vira. E aí eu andava muito de ônibus. Eu não vou conseguir falar nunca mais se você não tirar. Parece que está um, né? Agora saiu, saiu. Então, aí, eu peguei e fui lá receber o prêmio, mano. Eu lembro, vou falar a real, né, mano? Eu lembro que eu roubei duas taças do evento aí. Eu falei, nunca tive uma taça. E eu meti aqui assim, tá ligado, as taças. Mano, quando eu fui pegar o busão, as taças estourou aqui dentro, cortou meus dois braços, mano. Caralho. Tá bom, roubar é foda, velho. Não roubei, rapaziada. Veio rápido, né? E aí peguei o prêmio, mano. E foi isso, mano. Fiquei com o prêmio, minha mãe falou, parabéns, agora nós vamos comer como que esse prêmio aí? Vende essa porra de cameco aí, de bronca. Vende essa porra. E cadê esse prêmio? Tu vendeu? Não, tá lá em casa. Eu segurei ele. Foi o primeiro, né, mano? E aí... Os outros você vendeu tudo, minha brincadeira. Os outros vendeu tudo. Aí o que acontece? Quando a revista voltou em Calha, ela foi feita 50 mil. Vendeu 28, se pagou. Aí a editora falou, ó, sobrou 20 mil revistas, nós vamos mandar pro corte. Eu falei, não, me dá que eu quero. Aí a editora falou, não, tem essas imagens na internet. Se vocês procurarem, tá lá, literatura marginal no YouTube, tem. Eu peguei as revistas, peguei uma combi véia, enchei minhas revistas, enchei minha casa toda de revista. E aí comecei a fazer um trabalho nas comunidades, isso antes dos saraus, de distribuição da revista nas quebradas. Então eu pegava, pirou com os caras, ia lá pra zona norte, zona oeste, zona sul, extremos de tudo. E tá pra Silica da Serra, cotia, e levava dentro das favelas e dava a revista. Fazia evento no meio da rua, fazendo sarau, recitando e dando a revista. E aí a literatura marginal espalhou, tá ligado? Assim começou a surgir os poetas. Com a influência da revista e porque tinha muito cara que também já escrevia, mas que não tinha coragem de assumir o lado maloqueiro, tá ligado? Tinha cara antes de mim, mas eram os caras que queriam participar da literatura normal, não tinha direção de bom nerd, identidade dentro do hip hop, tá ligado? Entendi. Então a tua literatura tem muita influência do rap, querendo ou não. Sim, muito, muito. Toda a influência que os outros autores têm da música da MPB e tal, como o Vinícius de Moraes, teve a influência, né? Os grandes escritores daquela época tiveram influência da MPB. Eu tive a influência totalmente do hip hop. A minha literatura é um hip hop também. Ela tem melodia, ela tem velocidade, porque é o hip hop que era a identidade que passava na minha rua, aliada aos clássicos que eu li. Os clássicos russos, alemães, entendeu? Eu li muitos clássicos que eram baratos no sebo, que eu comprava.